Vamos começar o vídeo de hoje daquele jeito, ó E aí pessoal, tudo bem? Caio e Naera trazendo mais um vídeo do canal Galera, seguinte, antes do vídeo começar Já deixa seu like aqui, mano Pra fortalecer A gente tá aí com a meta de 2 milhões de inscritos Eu tenho certeza Nossa, mano, esse carro pra sair é difícil Tenho certeza que a gente vai atingir essa meta, rapaziada Tô começando mais um videozão brabo pra vocês Olha só, já deixei a GT3 RS e a McLaren aqui fora Porque como eu falei no último vídeo Eu tô indo pra Orlando hoje, tá? Os caras que vão vir pegar o carro pra colocar no caminhão E levar pra Orlando Vão chegar daqui mais ou menos umas 3 horas Então já tô deixando os carros do lado de fora, mano Porque os caras lavaram hoje o carro, né? Pra poder levar pra Orlando limpo e tal E aí eu falei, mano, eu não vou colocar dentro da garagem Sendo que daqui a pouco eu vou ter que tirar Só que o problema é que aqui o tempo é louco Tá ligado? Tá assim de boa Do nada começa a chover E aí já viu, né? Aí lascou, não teve nem por que lavar Já aconteceu várias vezes daí comigo E tipo, lavar o carro tá aberto o tempo E do nada começar uma chuva E aí não tem o que fazer, mano Mas os carros já estão, ó Já tá lavadinho Tá limpinha Nossa BB aqui Você é louco, galera? Olha esse carro Esse carro é muito lindo Tem muita curva, tá ligado? Tipo, é muito detalhe Que faz esse carro ser maravilhoso, rapaziada E a GT3 RS também, ó Tá brilhando, mano Tá brilhando Vou pegar agora ali a S580 Vou colocar aqui Daqui a pouco a vitória vai chegar também Então tem que já ajeitar os carros Mano, olha só isso daqui Isso que é o ruim Eu comprei aquela parada ali pra limpar a garagem Tá ligado? Ó, essas folhas, sujeira e tal E aí só que eu não limpo Eu esqueço de limpar Aí fica sujo Porque o carro entra E aí traz poeira Traz folha aqui pra dentro Eu gosto de manter sempre tudo limpinho É aniversário do Júnior Esse final de semana E aí eu tô indo lá pra Orlando Pra poder aproveitar lá com eles Tá ligado? E mano, vai ser da hora Eu tô ligado que vocês gostam Desse tipo de conteúdo Quando eu vou pra Orlando Eu gravo um videozão brabo pra vocês Junto com os brasileiros de lá, né? E os caras de lá, mano Isso é louco O grupo nosso lá tá bom demais Todo mundo gente boa É muita resenha quando eu vou pra lá E aí eu vou gravar tudo pra vocês Vai ser muito bacana Muito bacana mesmo Eu tenho uma surpresinha também Uma parada que eu comprei Não é carro, tá? Já não vai achando que é carro Porque não é carro, rapaziada Mas eu comprei uma parada Tá lá em Orlando Tá com o Júnior Na real E essa parada Eu quero começar a fazer Um conteúdo diferenciado Então se você quer saber O que é isso que eu comprei Continue aí no video Galera, o cara já chegou com o caminhão Tô indo levar a GT3 RS pra lá E depois eu vou voltar Pra buscar a McLaren A McLaren ela é tão larga Que ela tem que entrar por último do caminhão Porque a parte de trás dela É muito larga, rapaziada Então todos os caminhões Que eu já usei antes Pra fazer esse transporte pra Orlando Nenhum deles a McLaren Consegue entrar primeiro Então primeiro eu levo a GT3 Depois eu coloco a McLaren E o Vitor vai chegar Daqui a pouco A gente vai partir Três horinhas de estrada Pra chegar lá mais ou menos Um às dez da noite Não tem como, né? Não tem como a gente não dar uma aceleradinha Olha só, galera Ele tá terminando de fazer a inspeção Aqui da McLaren A GT3 RS já tá lá dentro Olha só, agora ele vai colocar A McLaren Mano, vou mostrar pra vocês aqui É muito apertado Tipo assim, parece que tem muito espaço Tá ligado? Mas quando coloca a McLaren aqui É muito apertado Tipo, fica isso aqui De pegar, mano Isso aí é louco Dá até um Um medinho no coração Mas isso aí é de boa Vai Pode ir Ah, passou Passou de boa até Aqui tá tranquilo Tá longe do cabo Acho que um pouquinho pra Deixa eu ver aqui de trás É, acho que tem que ir um pouquinho pra direita Um pouquinhozinho pra lá Que aqui a gente tá bem na Mais um pouquinho só Só um pouquinho Aí Não, dá mais um Dá mais um pouco Aê Acho que tá aí de boa Essa distância Pronto, galera Tudo certo Os dois carros já embarcados E vambora Próximo ponto em Orlando Esse cara aqui Já foi quantas vezes pra Orlando, amor? Acho que foi mais cinco já Mais cinco, seis vezes, galera Já foi pra Orlando Agora vai ser a sétima vez Sétima vez que ele tá indo pra Orlando Primeira vez ele era bem bebezinho É, ele tá olhando aqui pra câmera Toda vez que eu começo a gravar Ele fica com essa cara Galera, eu esqueci de gravar pra vocês Tirando o carro do caminhão Mas olha só Já tá aqui os dois carros E eu tô na casa nova do meu parceiro Tá de casa nova Depois de muito tempo Júlia Meu amigo Essa procura Era infinita, irmão Era infinita Não terminar Mas valeu a pena, não valeu? No momento certo Vem a casa certa Dois meses estendendo o Meu Deus Depois foi Mandou as coisas pro storage Meu Deus Galera, vocês não tem ideia Da dor de cabeça Que o Júnior tava Loucura Eu olhava os stories do Júnior Tipo, as coisas dele tudo No depósito que eu me dava função Não, dá uns lucros Eu perdi minhas coisas Eu nem sei Eu tava vendo um cachorro Ah, que isso? Que legal Caraca, isso aqui eu não vi há três anos Exato, tá aí Mas galera Eu trouxe os dois carros aqui Pra casa do Júnior Porque eu peguei um Airbnb Tipo, há três minutos aqui do Júnior Tá ligado? Muito perto Muito perto E aí a mulher lá do Airbnb Que eu tô Não deixou a gente colocar o carro Dentro da garagem E como vai pro evento Como a gente quer que o carro fique limpinho O Júnior fez a boa Deixou botar os carros aqui O carro vai ficar aqui a noite Já tem uma marcona de mão Vem aqui Aqui também tem umas marconas É, quando for entrar Pra poder entrar Mas amanhã a gente dá um talentozinho E eu tô ligado Você vai deixar essa garagem como? Naquele jeito, né? Vamos pintar tudo de preto aqui Você é louco Ainda tem mais uma garagem ali, ó Pode mostrar aquilo ali? Já tá ali? Já, já Já sei o que você vai fazer Cara Oxe, mas aqui é A mesma altura É o mesmo teto, né? Olha só O Diego e o Júnior comprou Isso aqui, meu amigo Faz uma barulheira O cara mexendo E aí, vocês já começaram a mexer nele ou não? Não, só colocou pra andar Tá tudo do jeito que veio Já tá andando, já? Bacana, hein? Sério? De boa? Mas tá zero que perdeu, mano Sério, mano? Zero que perdeu Ó, os caras tem até Acondicionado, pô, na garagem, ó Isso aqui Isso aqui Eu não vou falar agora Eu não vou falar Isso aqui eu vou ficar de preto Tudo de preto Eu sei o que vai ter aqui Já sabe O que tem em cima e o que tem embaixo Exato, exato Isso aqui foi a única coisa que faltou na garagem lá em casa, galera Colocar um ar-condicionado Porque quando você chega com o carro quente É bom ter um ar-condicionado Muita gente tem um ar-condicionado na garagem Pra dar uma resfriada no carro Não é, irmão Não é, irmão, não é Sabe o que acontece? Eu vou te falar Todas as vezes Todas as vezes que eu chego com esses carros quentes na garagem Deixa quente Fecha a garagem, irmão Quando eu entro dentro do carro parece uma salma O negócio é que você já tem que deixar ligado um pouco pra esfriar Pra esfriar Porque quando você entra aqui, ó É tudo aqui no carro que é bloco E esquenta essa... Esquenta, exatamente Ó Aniversário final de semana também, né? Cara, quantos anos já? É agora? Hoje? Caralho Aí sim, meu mano Parabéns, caralho Aí, 24 ou 25? É, 25 25, né? Nunca mais saiu do 24 Ei, deixa eu te falar Eu queria saber do negócio que você tem aí Que você tem um presente Que é uma coisa que eu falei pra galera Não falei o que é Falei que é uma parada que você ia me entregar Primeiro eu quero ver Eu não vou nem gravar agora Ah, mas eu vou entregar Eu só quero ver Beleza? E aí depois eu vou explicar pra galera Depois É isso Vamos, vamos andando A Blaze acabou de lançar mais um modo novo Que se chama Coin Flip E hoje eu vou mostrar pra você Que não tá entendendo como funciona nada Na prática, beleza? Só que antes da gente continuar Gostaria de lembrar que a Blaze É somente indicado pra maiores de 18 anos Então vamos lá Já estou aqui na plataforma Você vai entrar aqui Você vai aqui, ó No Coin Flip Que é basicamente um cara ou coroa Você vai colocar a quantidade de moedas O mínimo de moedas que você quer Coloquei 4 Aqui eu vou colocar Deixa eu ver 600 reais, vai E aqui eu vou escolher Ouro Então vamos ver se vai dar bom Deu bom 1.336, tá? O mínimo que a gente escolheu Foram 4 moedas aí Então deu bom demais Esse modo é bem divertido, rapaziada Pra você depositar ou sacar Sua grana na Blaze Também é muito fácil Muito simples Tem vários métodos Porém eu utilizo o Pix E eu aconselho você também Tá utilizando Porque é rápido demais Lembrando que tem o meu código Pra você utilizar Nas suas próximas jogadas Que dá bom Confia Então é isso Vambora pro vídeo Galera, já estamos aqui Do meu parceiro dele, tá ligado? Então já estou conversando Com os caras aqui Pra gente dar aquele Rolê daquele jeito Estava chovendo Mas eu acho que agora Já está mais de boa Olha aqui meu parceiro Seu presente de aniversário Você vai gostar Abre aí que você vai gostar Tá ligado? Não, que é isso Você é Abre aí Especialmente pra você Não, que é isso Meu mano Aí ó Do jeito que você gosta Tocando um altinho Do jeito que você gosta Meu parceiro Que isso meu patrão Gostou? Claro Mandei mensagem pra pode Já perguntando do Nuri Tamo junto meu mano É nosso caralho Não, que é isso mano Chamei aqui só pra queimar Uma carninha mesmo aqui ó Churrasqueirinha Caraca, foi tudo isso Olha só galera Já chegamos aqui Na casa do Júnior Olha o tanto de carne Que tem aqui ó Vamos botar pra assar E é isso Churrasco vai começar Meu parceiro Agora chegou a hora Qual é o presente Oxi Só vê isso O presente só é isso É poupar É parcelado o presente É Cadê o meu presente Que você falou que ia me dar Olha quem tá aqui também E aí meu mano Rabicas Meu amigo Rabicas Agora tá até o dente Meu parceiro O que é isso? Maleta de dinheiro é? Maletinha de dinheiro Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, lock Lock A galera já sabe né Um G que grandão Abre aí pra gente ver É a maleta do troca ou não troca? Já jogou troca ou não troca? Não Sabe não quer perder dinheiro Meu amigo galera Olha só isso aqui ó Minha primeira arma nos Estados Unidos O Junior me ajudou aqui G19 A comprar G19 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 Mostrar que tá sem nada pra rapaziada né Pra ninguém não Olha só galera Que louco Eu quero começar Nunca nem entrou munição aqui ó Zero 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 arranhão? Zero 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 arranhão isso Aí ó Nunca nem entrou munição Aí ó zerada galera Eu quero começar agora É A gravar um conteúdo diferenciado né Tipo não só isso Mas começar a fazer uns Uns conteúdos também De arma e tal Tô ligado que tem muita gente aí no Brasil Que curte esse conteúdo E olha só Tudo isso aqui é arma Tudo 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 isso aqui Essa parte da casa do Junior aqui ó Caiu uma coisa aqui Tem tanta Não mas isso aqui é só hoje Amanhã eu chego o cofre aqui E já desiste hein Vai comprar o cofre pra voltar? Chega aqui Caralho O cofre O que você faz? A gente tá mostrando maleta aqui E os caras falam Eu já vou na casa do Junior Exatamente Exatamente Ó Não tudo aqui Olha só Essas aqui também As duas são do Junior Rabicó também Todas As duas estão aqui né Rabicó As do Rabicó aqui Olha Isso aqui Galera Muito da hora É porque vocês não vão ver aqui pelo vídeo Não vão ver Mas a tonalidade Essa tonalidade da É 56 950 tons É vários tons Ó Tá vendo que aqui no vídeo Tá só um tom? É É esse que é foda É ó São vários tons galera Vários tons Muito pica Muito da hora A gente vai Vai no stand A gente vai estrear as armas E aqui ó Quero estrear a minha arma Primeira arma nos Estados Unidos Da hora né Beto Gostou? Muito pica mano Muito muito da hora Muito da hora Bloquezinho né Bloquezinho só pra começar de boa né Vamos começar Vamos ver se os anos Vamos ver se os anos de código Vai servir alguma coisa aqui né Vamos ver se os anos de código Vai servir aqui ó Mas é isso Ó A gente vai Programar Vai dar Vai ter a instrução bonitinha De como que usa Tudo bonitinho Fica tranquilo Isso é louco Muito top rapaziada Muito top Muito top mesmo Bom dia galera Olha só Já estamos aqui com a garagem aberta Eu vou ligar as naves já já E tô esperando aqui Eu e o Vitor O Vitor tá ali Tô esperando o Júnior Porque ontem foi aniversário dele Eu não gravei muito pra vocês A gente ficou só aproveitando E aí os caras foram dormir Quase ainda agora né E a gente tem um rolê marcado Pra ir lá na concessionária da Lamborghini Os caras já tão tudo esperando a gente E o Júnior Tá enrolando aqui E a gente tá esperando ele Então o que eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou Mano acho que eu já vou ligar o carro E eu já vou acordar eles aqui Mano Não se você ligar A McLaren já vai acordar A GT3 RS Vai acordar não só eles Como o condomínio inteiro O condomínio inteiro Mano galera Não tem como Esse carro aqui É muito 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 alto Eu sempre falo pra vocês O Vitor sabe Tipo assim Ele sempre via esse carro É no vídeo e tal Mas pessoalmente mano É completamente diferente mano Completamente diferente Então é isso O McLaren tá toda suja mano Toda suja por quê? Tá com poeira do caminhão Do dia que a gente trouxe Então Não adiantou nada Porque a gente botou na garagem Pra não sujar Só que tá toda suja de poeira Não adiantou nada Não adiantou nada Rápido ou não? Rápido Esqueci o que era né Esqueci o que era mano O Júlio quando eu dei uma acelerada O Júlio falou Pagou ele Nossa Voltei Não sei o que ele tava moleque não Eu acho que eu vou parar ali na Não sei o que eu vou parar Cadê o Olha isso a galera Como é isso meu amigo? Tudo bem? Como é você? Como é isso meu amigo? Caraca mano Mas tá ligado né Júlio Isso aí daqui Tá ligado Que a gente tem que fazer Ah claro que vai Tem que ficar no Esse rolê parado aqui é da hora Mas É da hora por meia hora É exatamente Olha só galera Aquela ali é uma Lamborghini técnica Igual do gordinho Já paramos aqui no rolê Mano Todo mundo chegou na McLaren Tirou um monte de foto Agora a gente vai ali dentro Olha só Essa aqui também tá Tá louca Vamos Cafézinho? Cafézinho? Caralho Até o Manu Rabica Falou no rolê Gostei Gostei Raridade Isso é raridade Você não chamou o cara Mas a GT3RS chamou Exatamente Como é que foi Rabica? Tava dormindo Liguei o carro Estremeceu Todo achou que tava caindo a câmera Eu juro pra você mano Mano Imagina Você acaba de acordar Você não tá entendendo nada De norteada Eu já ia ligar pro Junior Eu lembrei Ah ele lembrei os carros Não te chamei Porque eu imaginei que você ia ficar dormindo Junior Olha pra trás Olha pra trás E se te traz memórias? Traz Muitas boas memórias Olha ali galera Que tem ali ó Uma SV idêntica 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 que eu tive Vamos entrar Vamos comer alguma coisa? E aí gordinho Carro de carro Ei Tá com raiva Porque o cara tava no carro dele Eu falei Pague Pague o carro Só fala 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 Galera Ele fala Exatamente Ele fala que o carro é dele Mas ele não paga Ele Pague o seu carro O carro de quem? É meu É meu O insurso O insurso Tá o nome dele É Deixa eu pagar o... Não Bota eu e ele Não sou insurso Não é gente não Aí é ruim Aí é É Vocês sabem que eu pago insurso É Tá aí Paga também Paga não Só eles Pra ter direito infinito de andar Exato Não teve jeito A gente teve que parar aqui Tavam oferecendo donuts Aí é foda Aí é foda Mano, ele tá pagando bem Tá te pagando bem? Olha essa câmera Foi dele que pagou essa câmera pra tu? Sim Caralho Só que eu tô falando Pra as pessoas seguirem ele Aí agora tu tá gravando com essa aí Exato Vamos falar pra as pessoas seguirem ele Pagar os views lá de casa Galera, tamo tomando um cafezinho aqui Que a gente não A gente não tomou E vamos comer um donut aqui Estilo americano, né mano? Doin Donuts Galera, olha essa SVJ aqui Olha a interna dela, mano Que bagulho Mizarro Eu não sei se eu gostaria dessa faixa aqui no meio Mas os detalhes ali dentro Olha lá Nunca vi uma configuração dessa, mano E ela é Roadster Olha isso, ó Roda ali os detalhes Meu Deus Cê é louco Esse aqui tá jogando sujo, mano Muito pipoco, né? Ah, ficou Ah, ficou agoniado Já freando ali com o pé Zonoro Que eu acelerei Galera A gente tá saindo agora aqui da Da Lambo Vamos sair de rolê todo mundo Dar uma volta Os caras estão lá na frente dos carros E a gente vai dar um rolê massa agora E a gente vai dar um golê no meio E a gente vai dar um rolê a fazer ali com a varinha E aí E a gente vai dar um rolê de leitura E a gente vai dar um rolê de alivador E a gente vai dar um rolê de alivador E aí E aí E aí E aí Galera, a gente parou aqui agora Mano, a McLaren A gente teve que colocar uma fita Aqui em cima dela, olha só, tô gravando pra vocês aqui Olha isso aqui, mano A gente teve que colocar essa fita porque essa parte Ela tava saindo Então, tipo assim, a gente tentou colocar Quando eu ia correr Aí começava a sair A gente colocou essa fita porque se isso daqui saísse Ia perder na rua Aí ia ser foda Então a gente teve que grudar com essa fita aqui Depois eu vou ver como é que é a jeito Qual é a cor da tua mesmo? Qual é a cor da tua mesmo? Qual é a cor da tua, McLaren e Largo? Não tem, então pronto Tô zoando, galera Mas olha só Paramos aqui pra tirar umas fotos Olha a STO do... Isso é louco, muito braba Essa STO aqui é pica Ó, todos os carros aqui parados GT3 RS Essa lamba aqui tá jogando sujo também, mano Essa lamba, olha a cor da... Olha a cor da pinça aqui dela Verdona Braba Com a interna também Os detalhes verdes, ó Essa aqui tá braba Eu gostei dessa... Dessa huracanha Olha que eu não gosto muito de preto, tá ligado? Essa aqui tá top Ó, essa 718 Spyder também Muito zica, mano Muito zica É isso Hoje tá... Hoje o rolê tá menor Tipo, tá com menos pessoas Porque tem muita gente viajando, tá ligado? Então o rolê hoje foi bem menor Porque das outras vezes tem muita, muito mais carro Chegamos aqui na casa do nosso amigo Alex Estamos estacionando as naves Olha só, mano Olha o contraste Tem cada cor aqui De preferência Vermelho, verde, roxo Laranja, amarelo Tem mais carro ali, rapaziada O rolê hoje tá brabo demais E olha só Olha só o que tem aqui na garagem, tá? Vocês lembram da Lambo De carbono que eu gravei pra vocês? Por favor, licença, irmão Tô gravando aqui, por favor Valeu Licença aí Sabe essa Lambo de carbono Que eu gravei pra vocês? Tá aqui E agora tem Ele tem uma SVJ SVJ amarela É muito brabo É muito brabo esse aqui, galera Olha lá o V12 Céu, louco Pedi pra ele ligar depois, né? Olha só Tem um campinho aqui de golfe Tem que mandar muita bola pra água, galera Olha só, galera A casa da nossa amiga aqui Mano, que da hora Isso que é top de Orlando A maioria das casas Tem essa doca ali Que aí coloca o jet ski Coloca barco Aí vai andar no lago Mano, é da hora demais, mano Olha isso Que top Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano Já tá bem estendido esse vídeo aí, tá? Foi só um rolê mesmo Eu nem gravei tanto do rolê É acelerando com vocês Porque na hora da adrenalina ali Pra acelerar e gravar Ao mesmo tempo É meio complicado Mas se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Seu like aqui Eu já vou começar Outro vídeo É um top pra vocês E confere aí Tamo junto, rapaziada Obrigado Não esquece de deixar seu like aí no canal E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho